Vamos! Aí ó, onde nós tá os gurises Você tá doido, filho? Conteúdo, conteúdo pro YouTube Chama-te oi Oi, Duda A Duda tá ligada Desfogou do João, cara Acho que tu é muito gato Vamos Vale, Cuberlândia, tá logo ali Você tá doido Os guris são psicopatas Já tá Já está Quer dormir já Não? Então vambora Marcha, filho O problema é que ele vai pegar Do Cajati Do Cajati não, do Juquiá Pra Dar o milhão Agora os guris vão acelerar Cuberlândia tá longe Eu trouxe uma copilota Mas tá dormindo Seta doi Zeta doi Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. também chama fila é os guris né vamos representar no GFM encontro GFM amigos cê tá doido é os guris não tem o que fazer né o cara em meio a bicuda com o adesivo ó não caiu ficou louco para mim que tirei o adesivo dele para botar o meu e você é louco esse carro aí você tá maluco e aí e aí e aí é o meu e aí e aí Não, não é? Não, não é? Fazer que tá com o imposto, tá tirando padrão e batalha. Doar, mano. Ande-andei trazer a gata, porque tem dentro, tá trabalhando. Pelo do peso, pelo frio. Né? Né? Você tá doido? Já os guris não tem o que fazer. Fazer todo o meu embalo. Fazer um carro lazareto. Chula doido. Picha forte pra lá, ó. É, meus filhos. Os guris chegou. Não sei como, mas chegou. Senta doido. Fala com o picha. Mande um salve aqui pra galera de BH aqui, doente jovem. É de jovem. Aí, ó. A galera da Fiorina aí, ó. Ó. Ó o brabo aí, ó. Mandar um salve aí pra galera da BH aí. É de jovem, ó. É os guris, pai. Não tem o que fazer. Ô, brabo. Você tá doido? E o carro lá, chove. O carro tá lá, ó. Desfilando aí. No trinque, né? Cê tá doido. É os guris. É os guris. Não tem jeito. Apareceu aqui também, ó. Vai dar salve lá. Cê tá doido. Cê tá doido. Cê tá doido. Não temету lá. Cê tá doido. Cê tá doido. Grabo aí. Olha esse 기�tar top. O que é isso? O que é isso?